E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama e no vídeo de hoje eu trago aqui dicas bem legais de alturas negras de ficção científica pra você poder ler nessa quarentena. Vamos lá? E se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A ficção científica é um gênero literário que sofre muito preconceito por escapismo, por entretenimento. Isso, na verdade, a ficção científica é um ótimo instrumento crítico. Você pode escrever sobre qualquer assunto dentro dela, você consegue fazer um distanciamento muito grande pra poder fazer suas críticas sociais. E os melhores escritores do gênero fazem isso. O Felipe K. Dick, o meu escritor favorito, Isaac Asimov, Arthur Cetrarch, entre tantos outros, eles usam a ficção científica como uma desculpa pra poder passar as suas ideias, suas filosofias e suas críticas. Como eu falei, o gênero literário da ficção científica sofre muito preconceito, mas dentro dele também existe muito preconceito. Muitas escritoras, por exemplo, acabam abreviando os seus primeiros nomes para conseguir vender os seus trabalhos. Então, muitas pessoas não leem mulheres dentro da ficção científica. Eu fiz um vídeo sobre mulheres na ficção científica, eu vou deixar o card aqui em cima. Se você quiser, clica lá depois do vídeo e assiste, beleza? E no vídeo de hoje, então, eu vou indicar duas autoras negras de ficção científica nesse universo literário que está dominado por homens brancos. E essas são duas autoras que eu gosto muito, preciso conhecer muito mais do universo da ficção científica de autoras e autores negros. Então, eu estou tentando ampliar o meu universo para isso. E fica até o final do vídeo que tem um bônus com dicas de dois autores brasileiros, autores que escreveram grandes clássicos para a nossa literatura, que se aventuraram em escrever contos de ficção científica. E eu começo o vídeo indicando N.K. Jameson. Ela é uma escritora norte-americana e nasceu em 1972, cresceu em Nova York, é formada em Psicologia pela Universidade de Tulen, e mestre em Educação pela Universidade de Maryland. Ela é conhecida aqui no Brasil pela trilogia Terra Partida, composta por a Quinta Estação, o Portal do Obelisco e o Céu de Pedra. Jameson criou um universo único em Terra Partida, que mistura ficção científica e fantasia. Neste mundo chamado Quietude, terremotos são constantes e assolam o planeta. Em Quietude tem algumas pessoas que são capazes de manipular a energia formal e sísmica daquele planeta. Essas pessoas são chamadas de Orogênes, e a habilidade de Orogenia. E existe muito preconceito com essas pessoas, com os Orogênes. Eles muitas vezes são excluídos da sociedade, as pessoas têm medo deles, por não conhecer o poder deles. Então as pessoas são muito preconceituosas com os Orogênes, e também muito mito foi criado em cima deles e de seus poderes. E nesse contexto, nesse universo, conhecemos Essun, uma mulher que chega em casa e descobre que o seu marido matou o próprio filho e sequestrou a filha. E Essun fica muito irritada, e ela parte numa jornada em busca de vingança, e também para recuperar a filha. O livro conta a história de três personagens, Essun, Damaya e Sinete. Uma das coisas mais interessantes desse livro, além de sua boa história, são as narrativas. Eu digo são, porque são três narrativas diferentes aqui. Essun é a mais velha das três protagonistas, e sua narrativa é em segunda pessoa. A autora coloca você no papel da personagem, e isso te faz criar uma empatia e uma aproximação muito grande por ela. Vou ler um trecho para você entender exatamente como é essa narrativa em segunda pessoa. Você é a mãe de dois filhos, mas um deles está morto e a outra desaparecida. Talvez esteja morta também. Você descobre tudo isso quando volta do trabalho um dia, casa vazia, silenciosa demais, um menininho pequeno, todo ensanguentado e ferido no chão. E você se fecha. Você não vai existir por querer, é que é um pouco demais para você. Você passou por muita coisa, é muito forte, mas existem limites, que até para você é difícil suportar. Damaya é a mais nova das três, e a sua narrativa é a mais tradicional aqui, é em terceira pessoa contada pela própria autora. A autora sabe o que o personagem está sentindo e pensando. Damaya descobriu de uma maneira bem trágica que ela é uma orogênia, ela estava brincando com um colega na escola e por algum descuido ela acabou congelando essa criança. Por causa disso, ela foi obrigada a abandonar a sua família e levada para um fulco, que é para onde os orogênios são levados para conseguirem controlar os seus poderes, as suas habilidades, de uma maneira mais satisfatória e segura. Cienete é um pouco mais velha que Damaya e a narrativa aqui é em terceira pessoa também, mas alguém próximo dela é que está contando essa história, alguém que conhece ela, que vê ela sentindo, mas não sabe exatamente o que ela está pensando e nem sentindo, mas conta para a gente a história de uma maneira mais próxima. O típico narrador personagem, a história dela é a seguinte, ela está em treinamento em um fulcro e ela tem o maior controle de sua orogênia. Dentro do fulcro, conforme você vai controlando a sua orogênia, você vai recebendo anéis. E a Cienete era uma quatro anéis, o máximo são dez. A Cienete está em um treinamento no fulcro, ela é designada para uma missão da qual ela não quer. Infelizmente, ela está sendo obrigada a ter relações sexuais com um cara chamado Alabaster. A intenção disso é que eles consigam criar uma criança super poderosa que desde o começo ali da gestação e que depois que nascer já consiga controlar a sua orogênia. Mas o conflito não é só para o lado da Cienete, afinal de contas, a Alabaster também não quer ter relações sexuais com ela, pois ele é homossexual e ele não sente atração nenhuma em Cienete. E Cienete não sente atração nenhuma por ele, porque ele é muito velho, muito mais velho do que ela. E essa relação entre eles é bem conflituosa e ao mesmo tempo que traz algumas opções bem interessantes para a gente fazer várias reflexões com diálogos bem construídos. E outra coisa bem interessante desse livro é que quando as três personagens se juntam, você tem uma grande revelação. Essa revelação é um dos pontos mais altos do livro. Jameson conseguiu um feito histórico. Ela não foi só a primeira mulher a ganhar o Prêmio Hugo três vezes seguidas com a trilogia Terra Partida, mas também foi a primeira pessoa negra a conseguir esse efeito. O Prêmio Hugo é considerado o Oscar da ficção científica. Se você gosta de fantasia, gosta de ficção científica, principalmente se você quer algo novo dentro desses gêneros, vale a pena conferir a trilogia Terra Partida. Vou deixar o link aqui na descrição com todos os três livros. Comprando por lá, vocês ajudam o canal, beleza? E a outra escritora, que eu me digo aqui, é a minha favorita dentro da ficção científica. Estou falando de Octava Butler. Octava Butler nasceu em Pasadena, na Califórnia, e ela não teve uma infância muito fácil, não. Ela era tímida demais para se relacionar com seus colegas, e com apenas 14 anos, ela já tinha 1,80m de altura. Isso fazia ela sofrer muito bullying. Os colegas zoavam bastante ela. Para fugir dessa zoeira toda, ela se escondia da biblioteca da escola, e foi ali para ter contato com a ficção científica. Sua mãe era empregada doméstica e foi indo trabalhar com ela em casas de pessoas brancas, que ela teve seus primeiros choques raciais. Primeiro porque ela e a mãe eram obrigadas a entrarem pela porta dos fundos das casas. Segundo porque ela vivia ouvindo os patrões falando mal dela e falando mal da mãe também, de maneira bem pejorativa. Foi nesse período que ela assistiu um filme bem antigo chamado Garota Demoníra de Marte. E ela achou o filme tão ruim que ela disse para si mesma que poderia escrever histórias melhores do que aquela. Já decidida a ser uma escritora profissional, ela enviou os manuscritos para algumas editoras. E algumas dessas editoras responderam para ela que as histórias eram legais. Mas a personagem de ser negra, a personagem principal ser negra, tinha que ter alguma relevância para a história. E aquilo deixou ela bem chocada. Afinal de contas, vários personagens brancos de grandes clássicos da ficção científica, o fato deles terem brancos não é relevante para a história. Então por que os personagens dela serem negros tinham que ter alguma relevância? Ou seja, puro preconceito das editoras. Infelizmente ela conseguiu se manter firme e suas histórias foram publicadas da maneira que ela planejou. Mas ainda assim, as coisas eram bem mais difíceis para ela. Ela não conseguia se sustentar apenas como sendo escritora. Então ela arrumou outro emprego como secretária. E para conseguir escrever, ela acordava horas antes de ir para o trabalho, coisas de 4, 5 da manhã, para poder dedicar ali uma, duas, três horinhas escrevendo todos os dias. E foi essa dedicação, toda essa firmeza e a vontade de escrever que trouxe as grandes histórias que ela escreveu. A editora Morro Branco trouxe vários livros da autora aqui para o Brasil. Temos o Cárden, Laços de Sangue. Inclusive já resenhei esse livro aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima também. Clique lá, que vale a pena, que é um livro excelente. E outros livros como Deu Despertar, Parábola do Semeador, Parábola dos Talentos. Octava Butler é considerada a grande dama da ficção científica e esse título é mais do que merecido. Afinal de contas, ela conseguiu conquistar uma legião de fãs. Infelizmente, Octava Butler morreu cedo com apenas 58 anos em 2008. Ela ainda tinha muito a oferecer, mas felizmente ela conseguiu ver parte de sua fama ainda em vida. Octava Butler é responsável por influenciar outras mulheres negras na ficção científica. Uma delas, a própria N.K. Jensen, que disse numa entrevista que Octava Butler foi essencial para ela decidir escrever ficção científica. Ela uma vez se deparou com o livro dela e falou Nossa, uma mulher negra na ficção científica? Se ela conseguiu, eu também consigo. E isso mostra para a humanidade o quanto a representatividade é importante. Imagine só quantas obras artísticas, literárias, quantas revelações científicas a gente perdeu por causa do machismo, da intolerância e do preconceito. Eu tenho certeza que grandes clássicos da literatura nunca foram escritos por causa disso. Neste vídeo da Octava Butler eu indico o livro A Parábola do Semeador. O livro conta a história de Lauren uma jovem de 15 anos que vive num futuro hostil onde os Estados Unidos está em caos o governo não se preocupa com seus cidadãos a fome e assassinato os bairros se tornaram pequenos estados e são protegidos por muros para evitar saques. E se isso não bastasse Lauren sofre ainda de uma condição raríssima uma hiper empatia ela consegue sentir literalmente a dor das outras pessoas se ela vê alguém machucada por exemplo com um corte ela sente exatamente aquela dor que a pessoa está sentindo como se ela sofresse o corte por exemplo. Isso também vale para os prazeres se ela vê alguém feliz ou alguém comendo alguma coisa ela vai sentir o mesmo prazer daquela pessoa. Porém nesse mundo nesse futuro distópico os prazeres são bem raros isso é claro que dificulta bastante a vida dela nesse universo caótico e as coisas começam a piorar ainda mais para ela quando o bairro onde ela mora é saqueado é incendiado e ela se vê obrigada a sair dali para poder sobreviver então ela e um grupo de outros moradores saem numa jornada para tentar encontrar um lugar melhor esse é um livro pesado com uma narrativa bem crua e as descrições de alguns acontecimentos são bem fortes e bem diretos então se você quiser um livro que te faça refletir e te tire da zona de conforto A Parábola do Semeador é uma opção vou deixar o link dele aqui na descrição beleza? se você quiser saber mais profundamente sobre o que estava Butler sobre questões raciais e alturas negras vou deixar um link aqui na descrição de um canal bem legal que chama Preta Nerd Burning Hair e ela tem alguns vídeos bem legais sobre o que estava Butler muito detalhado falando de toda a questão racial dos livros coisa que ela pode falar muito melhor do que eu vou deixar a playlist dela sobre o que estava Butler aqui na descrição vale a pena você dar uma olhada lá no canal também porque ela faz algumas gameplays e enquanto ela joga ela fala de questões raciais fala de feminismo fala de machismo e para finalizar como eu falei dois autores clássicos da literatura brasileira que se aventuraram a escrever contos de ficção científica estou falando de Machado de Assis e Lima Barreto começando pelo conto de Machado de Assis chamado O Imortal o conto ele foi escrito em 1982 para uma revista feminina chamada A Estação O Imortal o conto é só de um frade chamado Rui Garcia que está se aproximando da morte então o seu genro ele apresenta um elixir que promete curar todos os males inclusive dar vida eterna para ele no começo ele não acredita muito mas quando ele está bem próximo da morte realmente ele acaba decidindo tomar o elixir dizendo que não há mal nenhum naquilo que ele vai morrer mesmo no dia seguinte acontece que no dia seguinte ele acorda curado e muito bem disposto então ele resolve ir para a Europa para tentar descobrir os ingredientes que existem naquele elixir o conto é considerado ficção científica pois esse elixir não é um elixir mágico é um elixir científico tem questões filosóficas físicas químicas e botânicas ali que tornam uma pessoa imortal o outro conto é o do Lima Barreto foi escrito em 1910 e se chama a Nova Califórnia ele conta a história de um cara chamado Raimundo Flamel que chega numa cidade pequena dizendo ter feito uma grande descoberta ele consegue transformar ossos em ouro e isso faz que aquela pequena cidade que não ocorria crimes há alguns anos entrar em caos as pessoas começam a invadir os cemitérios para poder pegar ossos e transformar em ouro enquanto isso o próprio personagem do Raimundo dá no pé e as pessoas não sabem onde ele está e muito menos como reproduzir a fórmula que transforma osso em ouro e essa foi a maneira que o Lima Barreto encontrou para parodiar a corrida do ouro que acontecia lá nos Estados Unidos e esse é o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado se você gostou se inscreva no canal ative também as notificações para não perder os próximos vídeos comente aqui embaixo outros autores e autoras negras que você conhece vamos aumentar a nossa lista aqui pelos comentários beleza? e se você gosta de quadrinhos saiba que semana que vem vai ter um vídeo bem legal com a participação do meu amigo Elvis Ferreira vai falar sobre um grande roteirista da DC Comics chamado Dwayne Macduff e também sobre a sua produtora a Milestone Media esse cara é responsável por exemplo por Super Choque então semana que vem um vídeo bem detalhado sobre ele e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final deixa aquele like bacana compartilha o vídeo nas redes sociais isso ajuda bastante o canal muito obrigado e até a próxima e até a próxima tchau 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 tchau